Vamos à casa de Maria, vamos esquecer o passado e o inteiro, o que mais uma vez. Vamos à casa de Maria, vamos esquecer o passado e o inteiro, o que mais uma vez. O que mais uma vez não importa, nunca deve importar, o que Jesus falou e sempre teve que cruzar. O que mais uma vez não importa, nunca deve importar, vamos à casa de Maria, vamos esquecer o passado e o inteiro, o que mais uma vez. Vamos à casa de Maria, vamos à casa de Maria, vamos esquecer o passado e o inteiro, o que mais uma vez. Amém. 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 o espirito de Deus se modem tem o abraço 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 tem como别 tem como breedạc tem a mão, né? Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma nuvem branca que vai passando Como essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer? Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Eu estou aqui! Viva Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Eu estou aqui! Aplausos Bom de Deus! Nós viemos a esta igreja catedral porque confiamos no amor, na bondade da mãe de Jesus, que nos leva até Jesus Há três anos e três meses atrás Deus colocou no coração da gente Para começarmos em nossa cidade Essa novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nossos Eu não sabia que essa novena Ia tomar a proporção que tomou em tantos lugares E topava central, aqui no centro Aqui na Ponta Aguda O Salto do Norte, na Velha Central Em Pruspe, estou começando Fui levar para o Rio Grande do Sul E quarta-feira que vem comece a engaspar na paróquia São Pedro Tantas graças a Deus Mas eu costumo dizer sempre Gente, nós padres somos instrumentos Mas é ela, Maria, que passa na frente Ela é que passa na frente Desatando os nós E tantos nós Da nossa vida Por isso, cantando com muita fé Nós vamos traçar sobre nós O sinal da cruz Sinal que nos reúne em família Em comunidade Cantando com fé Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Em nome do Pai Em nome do Pai É a louca que está do seu lado Para louvar e agradecer Para louvar e agradecer Vem ser a palavra Estamos aqui Ao seu bispo Levanta o braço Levanta o braço Canta forte, igreja Para louvar e agradecer Vem ser a palavra Que a graça Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor no Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Bendito seja este Deus maravilhoso Que nesta noite Nos reúne em seu amor Rezar pelos padres Que aqui trabalham Agradecer a acolhida do Padre Eduardo Nós somos seminaristas Moramos juntos E quero rezar também Pelo Padre João Que está em viagem Que convidou a gente Para estar aqui nesta noite Para que possam na semana que vem Voltar com segurança Para Bromenal A você meu irmão Minha irmã Talvez eu não te conheça Talvez a gente nunca tenha se visto Nunca tenha se encontrado Mas a nossa fé Ela nos dá essa oportunidade Mesmo desconhecidos Somos da mesma família de Deus Que vem buscar nesta igreja O amor, a bondade E a ternura da mãe Que não se cansa De desatar os nós Da nossa vida Por isso coloque A sua mão em seu coração Comece agora A olhar para a tua vida Ao teu redor Lá dentro Onde só você conhece E onde precisa ser fundado Olhe para dentro Da sua alma E sinta neste momento Deus batendo a porta Do seu coração E dizendo para você Filho, filha Não desista Não tenha medo Porque eu sou o teu Deus E quero te entregar agora Através do meu abraço A misericórdia O perdão Porque quantas e quantas vezes Nós somos teimosos E abandonamos os planos de Deus Mas Deus Sempre nos recebe De braços abertos Como aquele filho Que foi embora Gastou tudo Mas quando voltou Para casa O pai Já o esperava E quando o pai Avisou aquele filho Revoltado Que tinha deixado Tudo para trás Que tinha vendido Tudo Quando ele vem chegando Ele o abraça Ele o beija Coloca anel no dedo E fica feliz Dizendo que este meu filho Que estava morto Voltou a viver Por isso eu te convido Meu irmão Minha irmã Deixa Deus Se juntar ao seu coração Deixa Deus Mexer nesse coração De pedra Deixa Deus Entrar na sua casa Deixa Deus Sacudir a tua família Deixa Deus Entregar a você Nesta noite A sua misericórdia Por isso confiando Peçamos perdão Cantando Número 7 Do colher E os pecados E os passados Por divisões Da tua igreja Porta Senhor 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 A liberdade de nós E não te aceita Nem te rejeita Pode manter Estão sempre Ouça por Deus Cristo é verdade Cristo é verdade Cristo é verdade É verdade De nós Cristo é verdade Cristo é verdade Cristo é verdade É verdade De nós Hoje será vida É grande Deve-se a culpa E de bênção Juntos pedindo Senhor, verdade Senhor, verdade Senhor, verdade Verdade de nós Senhor, verdade Senhor, verdade Senhor, verdade Verdade de nós Deus Todo-Poderoso Que tenha compaixão De cada um de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz um dia A vida eterna Perdoados e perdoados por Deus Agradecendo a Deus Por estarmos aqui Em família Em comunidade Vamos louvar a Deus Cantando com alegria O nosso hino de louvor Deus O nosso hino de louvor O nosso hino de louvor Te amém Glória 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 Não vai me adorar Víduo e devoiar o Espírito Glória Não vai me adorar Víduo e devoiar o Espírito Glória Ao Espírito de Amor Ele sempre glória Ao Espírito de Amor Ele sempre glória Carrega as mãos glória O Senhor de Deus glória Amém! Ó Pai, o Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito glória Ao Pai, o Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito glória Vamos aplaudir o nosso Deus Orelha Eu tenho que Deus me livrar Eu só sei dizer Eu quero te amar O sul é meu coelho O hat oe que eu quero estaba prezinha Mãezinha é fé, direita no céu. Mãezinha é fé, direita no céu. Juntos, Virgem Maria, Mãe do é o amor, Mãe que jamais deixe admira em socorro, Ao vivo aflito, Mãe, cujas mãos não pare nunca de servir seus amados filhos, Pois são convidas pelo amor de Pinto, E a imensa misericórdia existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim, E vê o embalagado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o teu desespero, a vida em tu, E o quanto estou a amar por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou-te, Desabrar os nós da vida dos seus filhos. Confio hoje, a vida da minha vida, Em tuas mãos, meu amor, Ninguém, nem mesmo adicto, Poderá gerar teu precioso Pai. Em tuas mãos, não há morte, não poderá ser desespero, Mãe poderosa, Por tua graça e teu poder intercessório, Junta teu filho e meu libertador, Jesus recebe hoje em tuas mãos, Isso de novo. Eis que pudéssemos brilhar, O silêncio do teu coração, Pisar-te logo em sua cordinha, Confiando nas mãos de Maria. Amém. 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 Pelas mãos de Maria, desate-nos nós da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, que as portas da sua vida, nesse momento, nesse instante, seja ela qual for, que ela se abra na presença de Jesus. Cantemos juntos com força e fé, pedindo que as portas da nossa vida, se abram neste momento. Número 25 do Folher, número 25. Amém. 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 Abençoado nesta noite, com a fotografia, vamos abençoar esse estante de um quadro de água que fizesse a oração sobre a água e os homicídios que iremos receber agora. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe que lhes abra os nossos, Deus Todo-Poderoso, possa abençoar esses objetos que os seus filhos trazem até essa igreja. Abençoa, Senhor, essa água, as fotos, carteira de trabalho, tudo aquilo que os seus filhos trazem em suas mãos. Abençoa, Senhor, a cada filho que está aqui e a todos aqueles que por essas imagens, através das fotos, que estão em qualquer lugar deste mundo. Abençoa, restaura pela intercessão de Nossa Senhora a saúde do corpo e da alma. São Miguel Arcanjo, protegei e livrai de todos os padres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto isso, vamos asperger com a água venta. Ao sentir a água, faça o sinal da cruz e peça essa graça para que seja santificado o objeto que você traz em sua alma. Salto, obrigado a todos, Deus, aqui nos corredores laterais, que possamos abrir o caminho para o ministro passar. Por favor, nesse corredor aqui do lado direito e também do lado esquerdo. O que Jesus, 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 o Tem sido em todas as paróquias Um dos governos mais ouvintes Por isso com esta vela césar Eu sempre digo para as pessoas nesse momento Pense em alguém Em alguém da tua casa No seu trabalho, no meu amigo Alguém que você conhece Que precisa de luz E peça agora Sem ver A Nossa Senhora Porque a luz foi feita para iluminar Para que esse poder Possa iluminar a vida De quem esteja precisando Por isso agora Pense em alguém E sabe que você que está na cabeça da igreja Precisa desta luz Por isso que a gente se coloca aos pés de Nossa Senhora Nossa Senhora E se consagra Todo Aos pés da Mãe E lhes dá para nós Pense em todos os pés de Nossa Senhora Salve a Mãe Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vinda por sua estrela A nossa salve Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Após tratamos o secretário Espírito de Eva, após suspirando o gerente, estivado em divina. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. E após ativogar a nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão bem. E depois de desistirmos, nos traem a Jesus, bendito é o fruto do vosso homem. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Nos nossos pés, senhora divina, preste o socorro. Nos meus salve, senhora divina, preste o socorro, salveira divina. Viva a Mãe querida, ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas, ilumina, ilumina, cada páscoa, as nossas famílias, ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas, ilumina, ilumina, cada páscoa, as nossas famílias, Povo de Deus, obrigado pela acolhida, obrigado, Padre Eduardo, pelas palavras. Agradeço ao Padre João a oportunidade de estar aqui celebrando com vocês nesta noite. Quando quiserem passar por aí no palco central, sejam muito bem-vindos lá. Na novembro é quarta-feira, 19h30 e domingo às 18h e às 6h também, todos os domingos. Quem quiser participar, conhecer lá o que nós estamos vendo, com certeza será muito bem com até uma igreja grande. Mas é igual a coração de nós, sempre cabe mais. É alegria de ver a minha mãe com fé. Ame o seu pai, sua mãe e você jovem. Não deixe de dizer o quanto, você o ama, a ama, o que é muito especial. Vale a pena a gente ser família hoje e sempre. Não só o conférito para a mulher, viu? Mas também se você quiser encontrar lá a paróquia no Facebook, é só procurar a paróquia São José Operário, você vai encontrar. E também Marcos Antônio, você também, por um acaso, pode encontrar o paróquio lá. A gente sempre deixou de cara uma mensagem, também quando é possível. Muito obrigado. Muito obrigado. E saia dessa igreja hoje. Saia de hoje com o coração reclamado. Viva Nossa Senhora, os amadores de nós. Viva Nossa Senhora querida. Viva Nossa Senhora querida. Senhor Jesus, abençoe e protege pela intercessão de Mãe e Nossa Senhora, Nossa Mãe querida. Todos os filhos e filhas aqui presentes. Afastai de todo perigo e qualquer maldade. E trazei a paz a tantos corações que venha esta igreja, esta moderna, buscar a proteção divina. Que Deus nos abençoe e proteja e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante a sua mão direita bem alto para o céu, na cena para o céu. Tchau. Tchau, tchau, Pai do Deus. Boa noite. Deseje a paz de Cristo aqui em São Celso. Deseje a paz de Cristo aqui em São Celso. Deseje a paz de Cristo aqui em São Celso. Deseje a paz de Cristo aqui em São Celso. Amor o sol, casa e a gente Que nos fazemos, não é o Senhor E o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Amém. 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 Amém.